A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bravo assegurado Protegendo-se Preciso de reforço em Alpha Os inimigos estão com Alfa Protegendo-a Alfa segurado Passamos à frente Perdendo Bravo Temos dois objetivos Perdemos Bravo Protegendo-se A gente está em Charlie O aguardo Estamos defendendo Charlie Ajude-se o equipe em Charlie Os inimigos estão com Charlie Ajude-se o equipe em Alfa Estamos tomando Bravo Inimigo liderando Se apressem Bravo assegurado Passamos à frente Ataque de dispersão pode ser Força no branco Inimigo chegando Preciso de reforço Bravo Pacote de ajuda inimigo a caminho Protegido Charlie Pegamos Bravo Estamos perdendo o terreno Mais rápido Mais rápido Mais rápido Ataque aéreo de precisão inimigo Se cubram Estamos tomando Charlie Estamos tomando Charlie Eles têm dois objetivos Continuem atacando eles Inimigo Inimigo lançou um band Atacando de você em Alfa Atacante 33 chegando na estação Os inimigos estão com Alfa Atacando de você em 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 Alfa Aqui é o atacante, estamos RPB. Boa caçada, pessoal. Passamos à frente. Achute sua equipe em B. Posto no branco carregado. Autorizado a partir. Não, não. É o sewer. O sewer público. Achute sua equipe em si. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Preciso de reforço bravo. A gente está em alfa. No aguardo. O inimigo tem todos os objetivos. Retomem esses pontos. A gente está em bravo. No aguardo. Você perdeu a liderança, soldado. Fante inimigo acima. Estamos tomando, bravo. Capturamos, bravo. Atacante 3-1, largando o Whisky Pit na sua posição. Ele está em direção. Vande a inimigo, alain. Protegendo-se. Achute sua equipe em V Estamos tomando Alpha Vamos, Charlie Protegendo Alpha Estamos com todos os objetivos Estão precisando de você em Alpha Aqui é carregador 2-0, alto e claro Ataque nisso Pergamos Alpha Estão protegendo a Justiça tomando Charlie A gente está em Alpha, o aguardo Estamos defendendo Alpha Estão precisando de você em Bravo Estão precisando de você em Bravo Tomamos a liderança Temos dois objetivos Os X estão tomando Alpha Perdemos Bravo Tomem as posições Estão nos tornando Asegurando Charlie A gente está perdendo o controle Mandando voar Tomem as posições de você em Bravo Estão protegidos Protegendo Alpha A gente está em Alpha, o aguardo Protegendo Bravo Tomem as posições de você em Bravo Tomem as posições de você em Bravo Tomem as posições de você em Bravo Capturamos Bravo Capturamos Bravo Perdendo o B Torreta brincada em um campo Protegendo o A Ajuda seu equipe em C Estamos com todos os objetivos Perdemos C Ataque de dispersão pode ser lançado O X estão tomando Alpha Aqui é carregador 2-0 Alto e claro Ataque de dispersão lançado Estamos no corpo Preparando explosivos Armando explosivos Fante R inimigo online Protegendo-se Temos dois objetivos Preciso de reforço em Bravo Estamos com todos os pontos Perdemos Bravo Ajuda sua equipe em Charlie Estão precisando de você em A Perdemos Charlie Asegurando Bravo Poxi em Alpha Vai O inimigo tem todos os objetivos Retomem esses pontos Protegendo Alpha Protegendo Bravo Protegendo C Estamos perdendo o terreno Bravo assegurado Estamos defendendo Charlie Estou dando munição O X em Bravo Vai A gente está na liderança Continue lutando Está na mão O X está tomando Charlie Ataque de dispersão Estou quase sem munição Ataque de dispersão pode ser lançado Temos dois nas mãos Estamos em vantagem Estou não em este jogo O X está na mão Aqui é o X2 Light e claro Ataque de dispersão Ataque de dispersão Ataque de dispersão Fala 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 Sá armas Ataque de dispersão